Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Grêmio e Cruzeiro fazem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Chavante sofre outra goleada na Série B do Brasileirão. Veja como ficou a classificação da Liga Gaúcha de Futsal. E na entrevista, vamos falar do Circuito Nacional de Tênis. E hoje é dia de decisão pela Copa do Brasil. Logo mais, Grêmio e Cruzeiro entram no gramado da Arena disputando uma vaga para a final do torneio. Ao Grêmio, importa fazer resultado. Ao Cruzeiro, gols fora de casa são necessários. Pela semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro entram em campo hoje à noite para fazer o primeiro jogo que vai decidir qual dos dois segue a final. O Tricolor busca seu sexto título na competição. O time mineiro quer serpenta e igualar a marca gremista. Grêmio e Cruzeiro têm juntos nove conquistas na competição. E já decidiram o campeonato em 93, quando a Raposa foi campeã vencendo no Mineirão. No ano passado, foi a vez do Tricolor bater o time estrelado na mesma fase semifinal. Este ano, os dois se encontraram pelo Brasileiro no Mineirão. O resultado foi 3x3, considerado uma das melhores partidas do campeonato. O Grêmio vai a campo com todos os seus titulares. Pelo lado do Cruzeiro, o atacante Sassá é a ausência, por já ter jogado pelo Botafogo nesta competição. Tudo pronto, então, para logo mais às 15h para as 10h, quando os times de Renato Portaluppi e Mano Menezes entram em campo na Arena. E pela Série B, o Brasil de Pelotas voltou a enfrentar um antigo problema. Muitos gols sofridos. A equipe foi até Londrina enfrentar o time da casa e tomou a sexta goleada em 20 jogos no torneio. Aos três minutos de jogo, Safira faz o giro e passa para Arthur, que dentro da área fuzila o goleiro Marcelo Pitol. Londrina 1x0. O Londrina busca ampliar. De novo o Arthur. Agora ele tenta colocar no canto direito de Pitol. O chavante vai ao ataque. Nem faz boa jogada e passa para o artilheiro Lincoln, que dispara. Mas a bola vai para fora. Aos 17 minutos, Marcinho pela direita cruza. Lincoln não alcança, mas Itaqui chuta. A bola desvia no zagueiro e entra. Tudo igual. Agora Arthur bate falta e Dirceu desvia de cabeça. A bola toca no travessão e por pouco não entra. Já nos descontos, na primeira etapa, Misael erra o passe. Celsinho carrega e toca para Carlos Henrique, que acerta uma pancada sem chance para Marcelo Pitol. Londrina 2x1. Segunda etapa e Arthur arrisca de fora da área. Bola venenosa que Pitol espalma para escanteio. Pela direita, Reginaldo recebe em posição duvidosa. Ele ameaça cruzar e acaba cobrindo o goleiro Pitol. É o terceiro gol do Tubarão, com muita reclamação do Chavante. E para terminar, Celsinho bate escanteio da direita e Edson Silva, de cabeça, faz o seu e fecha o placar. Londrina 4x1. Do gramado, vamos para as quadras. Pela Liga Gaúcha de Futsal, em Boa Vista do Buricá, a Belk e a CBF fizeram um jogo bem disputado e com muitos gols. E os visitantes é quem levaram a melhor. Veja aí. A Belk contra a CBF. E é o time de Carlos Barbosa que larga na frente. Mithue rouba a bola e abre o placar no primeiro minuto de jogo. Agora, Rafa é derrubado pelo goleiro e sofre pênalti. Kevin cobra e amplia para os laranjas. Um minuto depois, é a vez dos donos da casa descontarem com Maikinho, após bela troca de passes da Belk. E o time de Boa Vista foi para cima em busca do empate. Mas parou no goleiro Henrique, que desarmou o ataque e chutou no gol vazio para fazer 3x1 a CBF. E o segundo tempo mal tinha começado quando Kevin fez 4x1 Carlos Barbosa, aos 13 segundos de jogo. Gustavo da Belk recebe do lado direito e fuzila para descontar. Agora mais um contra-ataque e a CBF faz o quinto gol com Júlio. O time de Boa Vista do Burecá ainda teve tempo de fazer o terceiro. Marcinho chuta e a bola desvia no defensor. Terminou assim. A CBF 5, a Belk 3. Com a vitória da CBF, falta apenas um jogo para fechar a 16ª rodada da Liga Estadual. A classificação ainda tem o galo de Erechim como líder, mas com uma aço eva cada vez mais próxima. Veja aí os resultados e a classificação. Quase todos os jogos da 16ª rodada foram no sábado. Em Caxias do Sul, a Atecel conseguiu segurar a sensação Azife. Empate com dois gols para cada lado. Já em Tapera, outro grande jogo com muitos gols, mas que terminou empatado. América e Guarani de Espumoso fizeram três gols cada um. No Vale do Taquari, a Laf conseguiu uma importante vitória sobre a AES de Sobradinho, 5x3. Mas o grande jogo da rodada ocorreu em Venâncio Aires, entre a vice-líder, a Sueva, e o líder Atlântico. E deu a melhor para os donos da casa, 2x1. Fechando a semana, a CBF venceu fora de casa a Belk. O jogo entre a SASE, de seu baque, e o Bento Futsal foi adiado, e ainda não há data definida para o confronto. Na classificação, o Atlântico segue líder, com 33 pontos e 10 vitórias. Mas a Sueva diminuiu a distância e agora está com 31 pontos e 10 vitórias também. Azife, de Ibirubá, vem logo atrás, com 29 pontos. Seguida do América de Tapera, com 28, e da ACBF, que com a vitória foi a 26. A Laf está em sexto, com 24. A Tecel segue na lanterna da competição, com uma vitória e um empate em 15 jogos. Agora, o nosso assunto é tênis. Os gaúchos Antônio Mendes, Pedro Dietrich e Pietra Rivoli foram os campeões das categorias 8 e 9 anos do Tênis Kid, etapa do Circuito Nacional Infanto Juvenil de Tênis, que termina no dia 20, aqui em Porto Alegre. Ontem, foram premiados os vencedores masculino e feminino das categorias até 14 anos. Os duelos tiveram sequência hoje com o qualifying das categorias 16 a 18 anos no masculino e 16 anos no feminino. A promoção é da Confederação Brasileira da Modalidade e o gerente esportivo da entidade, o Eduardo Frick, é o nosso convidado do plano de jogo desta noite e vai dar mais detalhes para nós sobre a competição e sobre a prática desse esporte aqui no Estado. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Obrigada pela presença. Boa noite, Cris. O prazer é nosso estar aqui falando de tênis, falando de coisas que nós gostamos, que é esse esporte maravilhoso. Conta para nós como é que está essa etapa do campeonato. Já tivemos os campeões das categorias dos mais jovens, né? Como é que está a expectativa para o restante da competição, que vai até domingo, é isso, né? Exatamente. Nós começamos no final de semana passado com as categorias do Tênis Kids, que foram de 8, 9, 10 e 11 anos, e também as categorias de 12 e 14. E hoje demos início no Qualify das categorias 16 e 18, que vão até o próximo domingo, ali nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil. Tu me contavas, né, Eduardo, que houve uma modificação nesse ano em relação aos anos anteriores, justamente para adequar uma forma melhor para que as crianças e os adolescentes não perdessem tantas aulas, né? Exato. Como é que foi essa mudança? Foi essa modalidade. Nós fizemos no sábado e domingo e segunda e terça com as categorias de 12 e 14, onde só quem está nas semifinais e finais, que na segunda e terça-feira perdem aula, assim como as outras categorias de 16 e 18, que só chega para começar o torneio amanhã. Então, é só quinta e sexta também que ela perde aula, né? Que isso era uma preocupação, principalmente dos pais e nossa também, fazendo com que essas crianças não percam aula, né, já pelo longo e extenso calendário que elas têm ao longo do ano de torneios. Pois é, tu me falaste, né, tem muito torneio de tênis, coisa boa, porque isso vai fomentando, né, as crianças, esse gosto pela competição, né? E tem agora a Copa das Confederações, teve, na verdade, em julho, né, em Uberlândia, e o Rio Grande do Sul teve um resultado bem significativo, né? Bem expressivo, o Rio Grande do Sul aí veio com um trabalho muito bem desenvolvido aí pelos técnicos gaúchos, o Rio Grande do Sul ficou em segundo lugar, São Paulo foi campeão, é onde uma competição por equipes, é onde as federações, né, a Confederação organiza isso, é onde as federações disputam entre elas, torneios de simples e duplas com seus melhores jogadores, e tem o campeão, o vice, que foi Rio Grande do Sul, e o Paraná ficou em terceiro lugar. E como é que está a nossa safra gaúcha aqui? É boa? Tem cerca de 300 atletas, né, nesta etapa. O que que tu pode contar pra nós, assim, vem muitas boas promessas por aí? Com certeza, eu acho que aqui todos que estão jogando esse circuito nacional são os melhores, são aqueles que já passam por seletivas dentro do seu estado, e daí sim eles conseguem jogar esse torneio, porque esse torneio realmente, ele está separando já os que são os melhores do estado, e aqui, né, está reunido todos os melhores do Brasil, tem alguns outros jogadores que também estão fazendo parte do calendário internacional, e aqueles que estão dentro do Brasil hoje estão aqui nessa competição até domingo. Tu já fostes atleta, já fostes técnico, agora está mais no gerenciamento, na organização, mas tem bastante propriedade pra nos dizer quais os principais benefícios do tênis, tanto pras crianças quanto pros adultos, o que que o tênis agrega na vida das pessoas? Eu acho que todo esporte, não só o tênis, mas o tênis por ser um esporte individual, né, realmente hoje a gente fala muito sobre questões como resiliência, como, né, saber lidar sob pressão, então o tênis por ser um esporte individual, ele te ensina muito isso, sair das situações de pressão sozinho, né, até porque o técnico no tênis ainda não é permitido que ele ajude durante o jogo, sim antes e depois. Então eu acho que esse é um grande fator que ajuda muito, a questão da disciplina também do esporte, acho que isso é importante pra todas as crianças, e trazer isso depois pro, se ela continuar nessa vida jogando tênis profissional, ou então se ela levar pro resto da vida dela com uma outra função que ela vem exercer. Você tem uma ideia, né, que o tênis é um esporte elitista, mas aos poucos eu acho que tá se desconstruindo essa mentalidade, né, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem projetos sociais bem importantes, a gente comentava o Em Belendon, enfim, o Rolando Arroas, são projetos que mostram que não, que o tênis ele pode ser pra qualquer faixa etária e pra qualquer renda também, né? Com certeza, esses dois projetos são projetos que a Confederação Brasileira de Tênis, em nome do nosso presidente Rafael Vestrup, apoia esses dois projetos, tanto o Em Belendon quanto o projeto que é a Fundação Tênis, que faz esse evento do Rolando Arroas, um evento muito bacana, e eu acho que esse é o nosso intuito também, tá em todas as instâncias do tênis, desde da iniciação, da formação, com projetos sociais, com tênis de infanto-juvenil, competição, até os sêniores também, que é uma preocupação nossa, que essas pessoas também curtam e continuem sendo tênistas ao longo da sua vida. Que bacana. Muito obrigada pela tua participação aqui, parabéns pelo evento, sucesso até o final dele, e obrigada pela presença. Eu que te agradeço, Cris, estão todos convidados a aparecer no Leopoldino de Venil pras finais do evento. Tá aí, fica o convite então pro nosso telespectador. Vamos falar de rugby agora? Pela Taça Tupi, considerada a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da categoria, teve clássico Porto Alegrense no último final de semana. San Diego e Charrua jogaram em Canoas, no Parque Municipal Capão do Corvo. Veja aí como é que foi. O São Diego esteve sempre na frente do placar, graças às cobranças perfeitas do Jaqueta 15 e Eric de Ciuta. Ao todo, ele acertou cinco penais. Do lado do índio, Charrua, Arthur Dalpizolo, Paquito também marcou o penal. Na segunda etapa, o Charrua cresceu e fez seu tri com Rafael Abreu, Rafinha. O Charrua encosta no marcador, mas o time verde e preto vai pra cima. E Bruno Carvalho rompe para fazer um tri que de Ciuta converte em mais dois pontos. Charrua não desiste e, na força técnica, faz mais um tri muito festejado. E foi isso. 22 a 15 para o São Diego, que subiu para segundo lugar no Grupo C, liderado pelo Charrua. Próximo sábado, os dois times gaúchos jogam fora. O São Diego vai a Chapecó enfrentar o Chapecó e o Charrua, Florianópolis, encarar o Joaca. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta amanhã às 7 horas da noite. Espero vocês até lá. Tchau, tchau.